Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Meus amores, espero que sim. Bom, antes de mais nada, quem não foi inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, deixe comentário, não esqueçam de deixarem o joinha, tá bom, meus amores, pra tá me ajudando, pra plataforma do YouTube tá divulgando o canal pras outras pessoas, tá vindo conhecer também, tá bom? Gente, hoje eu vim compartilhar com vocês essas lindezas que estão na minha mesa aqui, ó, minha mesa está cheia de neném, cheia de bonequinha, que eu estava terminando essa encomenda que eu recebi dos panos somente pintados de bonequinhas, tá bom? Por isso que eu não postei nenhum vídeo pra vocês semana passada, que eu estava terminando elas, então eu vim compartilhar com vocês, espero que vocês gostem, tá bom? Olha, como vocês podem ver, gente, essa azulzinha, aí outra coisa, minha cliente, ela pediu, de cada bonequinha, ela pediu dois panos iguais, pra ela fazer os kits do fogão, fazer a cortininha e fazer o pano do fogão, então são dois panos iguais, tá bom? Espero que vocês gostem dessas lindezas, gente, porque eu tô apaixonada, eu tô apaixonada, apaixonada, cada trabalho que eu faço, que eu finalizo, que eu olho assim, eu falo, só tenho que agradecer a Deus por esse dom maravilhoso que Deus me deu Só agradeço a Deus mesmo por tudo em minha vida Só a Deus é que sabe Bom, gente, olha, essa azulzinha aqui pra vocês verem, logo de cara, né? Ela ficou muito linda, muito fofa Muito linda mesmo, são duas iguais, tá? Ó, como eu falei pra vocês, de cada bonequinha Tem essa daqui também, que essa daqui vai o vestidinho Ela já não é de sainha, vai o vestidinho nela Que são duas iguais também Tem essa amarelinha aqui, gente, olha que lindeza essa daqui Ah, essa boneca é muito linda, muito linda mesmo Olha, meus amores, essa aqui também, muito bonita, tá sendo bem aceita, graças a Deus Olha que lindeza que ficou Balançando aqui um pouco a mão Olha essa amarelinha, gente, que linda que ficou Essa aqui foi a primeira vez que eu pintei ela Ficou muito bonita Essa daqui também foi a primeira vez que pintei ela Não tinha pintado ela antes, tá bom? Mas essa daqui eu já pintei outras vezes Não sei se eu cheguei a mostrar ou não, tá bom? Olha essa rosinha, que linda Que ficou ela também Essa daqui é a da cesta Que ela vai pôr a cesta Ficou muito lindo, muito lindo mesmo Tô apaixonada por elas, meninas Espero que vocês gostem Gente, deixa eu pôr a sainha aqui pra vocês verem como que vai ficar Olha só A sainha amarela com preto Nessa bonequinha que linda Olha que luxo Ah, vai ficar linda demais, gente Pronto, entrega Vou fazer a pronta entrega assim Olha nessa daqui, gente Que lindeza que fica Olha isso Muito linda Muito linda, muito linda Muito linda mesmo Olha aqui Eu fiz aqui uma rosinha também Que a outra que eu fiz era branca Branca com rosa Aqui eu inverti as cores, né? Olha só que lindeza Muito linda Muito linda, muito linda Muito show de bola Bom, gente Vocês estão pedindo pra eu fazer videoaula pra vocês Eu ainda não fiz videoaula Porque o meu celular não está bom pra mim estar gravando videoaula Meu celular está muito ruim Muito ruim mesmo Então, por enquanto, gente Eu vou estar gravando assim Mostrando as pronta entrega pra vocês E as que eu estiver fazendo de encomenda, tá bom? Até eu conseguir um outro celular, gente Porque esse meu celular aqui está muito ruim pra mim gravar videoaula Não tenho condições mesmo Eu gostaria muito de estar gravando as videoaula pra vocês Mas, por enquanto, eu ainda não consigo, tá, gente? Por causa do meu celular Que esse meu celular aqui, ele é bem velhinho Mas, graças a Deus, me ajuda bastante Mas, por enquanto, vocês vão ter que ter um pouco de paciência Paciência pra mim poder estar gravando a videoaula pra vocês, tá, gente? Só isso que eu peço pra vocês Mas, assim que eu conseguir comprar um outro celular Eu vou estar gravando as videoaula pra vocês, tá bom? E, gente, vou falar pra vocês os valores que eu vendo os meus panos Porque tem muita gente que me chama no WhatsApp É pra saber mesmo o valor de cada pano Cada pano meu, né? Então, ó Eles, assim, somente com a pintura Eles, assim, com as pinturas Eu vendo no valor de 20 reais Cada pano Tá bom? E ele totalmente pronto com o crochê Eu tô vendendo no valor de 40 reais Cada pano Tá bom? Então, vocês já ficam já cientes nos valores que eu faço Que aí, quem se interessar Na descrição do vídeo fica meu WhatsApp Vocês podem me chamar no WhatsApp Que eu respondo todo mundo, tá bom? Olha só Que coisa mais linda, gente Ficou muito linda Ficou linda, linda Aí, agora eu vou estar começando a fazer as prontas entregas Essa semana eu já quero postar pra vocês já Outra remessa Mais pronta entrega Tá bom? Com ela toda pronta Com o crochê todo Agora, imagina com o barrado aqui, gente O barrado aqui também, ó Amarelo e preto Que lindo Nossa, um escândalo Um escândalo mesmo Muito lindo Muito show Eu realmente me apaixonei Me apaixonei Bom, meus amores Vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês Pela atenção de vocês Um beijo E até o próximo vídeo, gente Tchau, meus amores Fiquem com Deus